85 mil euros o valor desta trufa branca, com 850 gramas, leiloada em Alba, perto de Turim. A trufa branca cresce debaixo da terra, perto de certos tipos de árvores e é encontrada por cães treinados. Mais de 600 mil visitantes, principalmente apreciadores e caçadores deste fungo raro, reúnem-se todos os anos na Feira Internacional das Trufas Brancas de Alba, mas muito poucos participam no leilão. Desta vez a identidade do comprador não foi revelada, sabe-se apenas que vive em Hong Kong.